Você certamente já sentiu que o friozinho está chegando, né? E a nossa previsão de hoje começa com o alerta de geadas para o final de semana. Deve gear na madrugada de sábado e de domingo. Para a região cafeira do Paraná, a recomendação é enterrar as mudas das plantas com até seis meses. Os viveiros de plantas devem ser protegidos com camadas de cobertura plástica ou aquecimento. Nas lavouras com idade de seis meses a dois anos, os produtores devem amontoar terra nos troncos das plantas até o primeiro par de folhas. Mais informações sobre o alerta geada e técnicas de proteção de cafeiros, é só acessar o site do Iapar, do Cilepar, o Disque Geada 43-3391-4500 ou também o aplicativo do Iapar Clima disponível gratuitamente para Android no Google Play.